Olá Darks, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo de Roblox e... Eu vou jogar parqueiro Eu não vou passar isso tudo Eu vou jogar um pouquinho, depois eu vou jogar Bear Por que? Porque eu... A senhorita, Nico, me viciou em Bear Seu filho do ar Mãe Tá, eu não vou ficar aqui parada Já já tô indo pro Bear desse jeito Prefiro pegar um pouco, mas como você grava pelo PC Eu estou fazendo pelo celular, né? Que legal Que merda, completamente Ai meu Deus, pelo menos esse estágio 2 Meu Deus O volume da televisão aumentou Tava assistindo aí, eu decidi gravar Eu sei que ele é deixando alto, porque... Até eu tenho preguiça de... De abaixar... De abaixar a desgraça do volume da televisão Eu tô jogando aqui... Eu tô jogando aqui... O... De abaixar a desgraça do volume da televisão... O que é isso? De abaixar a desgraça do volume da televisão... Por que eu fui logo ali, mano? Eu sou muito burra Quando começar a desgraça do volume da televisão... De abaixar a desgraça do volume da televisão... De abaixar a desgraça do volume da televisão... Mas eu vou parando por aqui... Então... Bye... Bye...